Eeeeeeeeeeeeeeeeeee Eeeeeeeeeeeeeee Ahn, quer dizer, Gabriel? Oi! Ahn, peraí, como você chegou aqui tão rápido? Mas eu cheguei aqui, e agora? Ahn, não, acabei de ver o meu elevador ali! Como é que você não viu o meu balustó aqui? Ahn, não, eu vou estar no meu balustó aqui. Eu não estava no meu elevador, mas eu estou aqui. Mas eu tive ali Um elevador Então cadê? Então as pessoas passam ruim Será que tem? Eita, pega Esse elevador é um elevador de côncais Mas por que será que tem elevador de côncais? Porque é o elevador Do Kevin Será que é o elevador do Kevin? Eita, Gabriel Vamos lá, vamos lá Ai, caraca Ai, 3, 3 Nossa, aqui, aqui, aqui Aqui é onde você Nossa, tá um pouco mais de paquinho Aqui, aqui Aqui Aqui, aqui você viu Viu? Viu? Ai, ai, ai Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tô voltando, tô voltando Ó, Gabriel A gente, um desses Bora, Gabriel, vem aqui Ó Ó, a gente vai procurar meu adar Um desses adar Tem que tá no meu pão, tá bem? Então a gente vai procurar, tá bem? Ah, e quando a gente procura a gente faz aqui A gente vai mostrar pra galerinha Que eu que sou verdadeiro E se eu gostar mais dele Ah Se você vai procurar o que vai trocar eu por ele Eu não falei isso não, hein? Você vai vai que vai gostar mais dele Deixa isso Não, falei não Tá bom Se você gostar mais dele A nossa amizade Eu vou ficar por um Eu não vou não Eu não sei o que isso aqui é o que é a Nath Eu tô no TORIS 2 Que eu acho que é a casa do M2 Tá Ó, e por que tem um mortão ali no elevador? Eita Eu não sei o que é isso O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus O que é isso? O que é isso? Ai, meu Deus É o Siren Head Ah, não Oi, meu Deus É o Siren Head É o Siren Head É o Siren Head Ai, meu Deus Cadê? Cadê? Ai, ele está vindo Ele está vindo Vamos correr Vamos correr Vamos correr Ai, é o Siren Head É o Harry Siren Head Você pode ter que procurar o vídeo de Siren Head Corre, corre Corre, corre, quer vem Corre, entra Ele está vindo Você vai por aí Corre Corre, ele está vindo Ele está vindo Ai, não Ai, cara Ai, cara Ah, eu estou achando que esse elevador é muito mal, hein, Roberto Eu não sei o que tem que encontrar É, então não Tá bom Deixa eu ir quieto Tá bom Tá bom Tá bom Não 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 A ponta é ficar aqui Aí, tá ligado Ok Vamos logo Fechou Fechou Ok Olha Olha Ou você, você Ou você, você Ou você ir na minha vista Será que vai dar onda Do Kevin Não sei Eu acho que ele leva tempo de noite Seguiu ele Ah, será que ele está querendo enganar Não sei Ele falou que eu vou ser Ele falou o que Ele falou que eu sou mais bonito Ah, mas eu nunca falei isso É que eu sou não sou irmão Então, eu gostei mais dele, tá Tá Você é super feião Que Eu sou super bonitão Ai, eu não chego em uma casa Chego em uma casa Que que é isso Ai, meu Deus do céu Caraca Ai, eu não esqueço O que que é isso Eu não esqueço Corre, corre O que é isso O Jeff the Killer O assassino Mas só um O Jeff the Killer É isso mesmo O Jeff the Killer Ai, meu Deus do céu Tá 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 Vamos logo de novo Que eu acho que ele deve estar lá Ai, meu Deus Ah, eu olhei pra você Ah, você está falando que eu sou feio Ele não falou não, hein Você está em pirração Você está falando que eu sou feio Outro falando que eu sou bonito Só que eu estou muito esquecido Eu estou muito gostado Ah, você não falou é verdade Eu sou super bonito Não, não é Eu estou cheiroso Ah, levanta o braço Não, esqueci O meu Deus do céu Chegou o seu braço Não, não, não Tá fedendo Tá fedendo Tá nada, mentiroso Ai, meu Deus Ai Meu Deus Chegou uma casa Ah, eu acho que a gente pode procurar aqui Onde que a gente pode procurar Onde está eu Acho que o Kevin estava aqui Quando eu vi ele, hein Cadê esse mentiroso Cadê Kevin? Ah, achei Ah, ah Era você Você não sabe que sou eu Quem é o falso Ai Cuidado com o teu bicho aí, Kevin Ah Eu o Kevin falso Ele quer te matar Ele está achando que você é o Kevin falso Então, caraca Ele não me mata não Ele gosta de mim É meu amigo Eu morri Então, você é o Kevin Não, porque Ele está aqui ainda Ele vai te matar Ele vai te matar Ele vai te matar Ih, te matou Eita, caramba Eu estou fugindo dele agora Ah Está muito complicado Galinha não está achando O andar do meu Kevin falso Que é a pessoa que está passando Por mim Por mim Se curte o nosso jeito Não sei o que vai acontecer Mas está aqui, está aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui, está Então, agora Tomara que eu não andar aqui Senão eu vou ficar muito triste Se não fosse eu andar Eu nunca mais vou entrar nesse elevador Porque eu estou ficando triste já Você está ficando triste já Eu estou ficando muito triste Porque eu estou na morro aqui Ah, esse daqui de novo não Se for aquele que eu estou pensando Eu vou ficar nervoso Ah, aquele bicho É o Jeffrey aqui Ele morreu Ele não está indo Ah, ah, ah Ih, assustou Ele está vindo Nossa, nossa, nossa Sai, sai Sai, caraca, caraca Câmeras industrial, industrial Nossa, nossa, nossa Ó, pera aí Vamos ver se ele quiser matar você E matar eu Ah, aí eu morro Eu morro Eu fico morto e fica vivo É Não, ele é para mim Não, não, não Pera aí Se eu fico morto e fica vivo Não, pera, pera Ele deve estar vindo, hein É, é Será que vamos sobreviver? Não sei, não sei, não sei Bora Conseguimos, conseguimos Aê Sobrevivemos Pera aí Aê Tá fechando, tá fechando, tá fechando Boa Agora eu vou colocar Pera aí, pera aí Agora eu vou colocar no andar 3 Que é no seu caso Andar 3 Esse código é Sai daí 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3 Que? Isso é um número? É um código Aí, o que acontece? Sai daí, sai daí Bora, tu coloquei Vamos saber o que vai acontecer Será que eu posso ser cuidado do elevador? Acho que sim, hein Não sei Vamos ver Chegou na sua casa, Kevin Ah, minha casa, minha casa Só vou tentar aqui com ele Vou tentar com ele Cuidado, Kevin Tem um É um É um cara aí É um SCP, mano Ah Abre a volta pro elevador Oi, alguém morreu na sua casa Aquele É o Kevin falso, será? É o Kevin falso É mesmo É o Kevin falso Ele morreu Ele morreu Ai, o que falso te matou Ih, me matou também Tá, tá, Gabriel É a última vez que eles podem ser elevador Vocês não acham o meu dado Tô achando que você tava vendo Tô mentindo, viu? Eu não tô inventando não Eu tava falando que eu vi com os meus próprios olhos Ai Tá, agora eu vou ver com as minhas próprias bocas Se eu não ver Eu não vou vir Mas como você vai ver tua boca? É só sorrir Eu não tô entendendo mais nada aqui Ah, fechou, fechou Agora eu vou te batata Fico, batata Entendi Pronto Vamos ver o que vai acontecer Bora ver Ah, deixa eu ver Ah Ih, é o Jeff Que é a casa de návulos Que depois Depois veio a casa A casa dele Agora é a casa do diabo É o mesmo Jeff? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Que eu vou matar ele Cadê ele? Cadê ele? Vamos ver Ai, morri Ah, se morreu, Gabriel Morri Tá Ai, meu Deus 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 Ai, ai, ai Ai Gabriel, volta, 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 volta aqui Volta Ok, ok Tá, vem Vem Então, Gabriel Pensando bem Parece que é tudo uma mentira sua E você tá querendo ganhar alguma coisa comigo Eu acho que você mentiu pra mim Ah, eu não menti não Só que eu vi com os meus próprios cabelos Que o Kevin tava lá Então, galerinha Se vocês quiserem que eu trago mais vídeos Diz de elevador de terror com o Gabriel Você tem que deixar muito longe do like mesmo Porque eu e o Gabriel vamos encontrar o meu turno Então, Gabriel, vamos voltar Procurar novamente eu Vamos Então, vamos Tchau Tchau